Começa a ganhar um protagonismo para melhor no jogo, tenta introduzir aqui a Sangarré e o árbitro vem assinalar, penalti para uma equipa do Vila Franquense em boa medida também nas asas de Beni e agora Nené com essa flagrante possibilidade e aí está o golo que coloca a equipa de Vila Franca de Xira na frente do marcador aos 74 minutos, confirmada a marca dos 15 golos para Nené aos 39 anos. 14 deles no campeonato e é o primeiro da grande finalidade esta temporada para o goleador-mor de Vila Franca, que categoria? Bola bem colocada, sem pote-se para a Caixa. Bate bem, puxadinho, meia altura, Nené aguentou muito bem. É a experiência de um jogador, não significa que sendo mais ou menos experiente mas a qualidade do jogador, a friança também e depois aí está, o primeiro momento, a movimentação, atacar ali, eventualmente há aqui depois um contacto e o maior penaliza esse contacto e depois Nené, muito bem a executar e a fazer o primeiro golo da partida. Bola vai com muita força, o Caio ainda avinhou o lado, mas ela é com muita força, indefensável.